São 11 horas e 53 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de participar conosco também com o nosso WhatsApp. Olha só gente, a gente já volta esse bloco aqui, abrindo o bloco com uma super dica pra você. Sabe quando a gente fala do cartão Avancar? O cartão Avancar é aquele cartão pra te salvar do aperto. Sabe aquele momento que você tá apertado, não sabe o que vai fazer pra comprar o leite do curumim, que tá chorando em casa, salário acabou, pagou todas as contas, não sabe o que fazer pra comprar? Pega o teu Avancar e desbloqueia, porque o seu Avancar é um cartão de antecipação salarial. Todos os meses, 20% do seu salário são renovados pra que você possa fazer as compras do supermercado, abastecer a moto ou o carro pra chegar rápido lá no trabalho, nada de prego de gasolina, hein? Acaba com essa história, comprar aquele remédio pra dor de cabeça lá na farmácia e muitos outros estabelecimentos de uma rede credenciada enorme. Atenção você que é micro, médio e grande empreendedor, adquira sua maquininha Avancar, porque com ela você pode vender aí pra uma série, um grupo de pessoas enorme e que precisa também pra você que tem do outro lado fazer compras no seu estabelecimento comercial. Então dê essa oportunidade pra você e pras pessoas que têm o cartão Avancar desbloqueado. E olha só, um dos lugares que você pode também fazer compras é em grandes redes de supermercados. Sabe aquele negócio ali que você só acha naquele supermercado enorme? Pois é, com o Avancar você também pode comprar lá. Dá uma olhada aí na dica. Oi, aceita Avancar? Eu vou pagar com o Avancar. Sabe por que eu prefiro pagar com o Avancar? Porque com ele eu não pago juros, eu só pago o que eu realmente gasto. O Avancar é um cartão de antecipação salarial de funcionários públicos e de empresas privadas. São 20% do salário renovados todos os meses. E sabe o que é melhor? Você não precisa de aprovação de crédito. São diversas redes credenciadas que já aceitam o Avancar. Por isso, na hora de pagar, escolha Avancar. Com ele você só tem a ganhar. Olha só, e a gente já está aqui com a Carol, que vai estar no 28 de agosto, né Carol? É. Todo mundo da rede, que é funcionário da Secretaria Estadual de Saúde, vai lá com a Carol lá no 28 de agosto e pega o seu cartão. Desbloqueia na mesma hora. Você vai ligar para o 3090-4827, 3090-4827, 3090-4851 e vai desbloquear o seu cartão. Mas você do Hospital Chapô Prevô, não se preocupa porque a Leire vai estar lá. Policlínica Centro, Gilberto Mestrinho, a Pauline vai estar lá. A Policlínica Codajás, Tainá e Renata. Caíme André Araújo, Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto com a Carol e a Josiane. Continua os brindes, né Carol? Continua os brindes. Você que vai buscar o seu cartão lá nessas redes, lá nessas unidades de saúde, não se preocupe, porque além de pegar o seu cartão Avancar, você vai desbloquear e você ainda vai levar um super brinde. Gente, é muito importante você pegar o seu cartão e desbloquear imediatamente, porque a Avancar te oferece uma série de oportunidades locais para você salvar a pele da família. Você já sabe, né? Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. São 11 horas e 56 minutos. 57 agora, você que tem do outro lado acompanhando a gente. Vamos lá voltar com a Priscila nesse dia tão importante de respeito aos animais, nesse dia que você precisa ter cuidado. Eu quero aproveitar para mandar um beijo especial para o meu querido Isaac Bermegui, que cuida dos filhotes dele. Ele não é mais dono de um cachorrinho, ele é pai, ele é avô, ele é cuidador, é tudo isso. E eu sei que eles são extremamente importantes na vida dele. Os animais têm que ser respeitados. É por isso que a Priscila Gama hoje traz para a gente essa informação e traz para a gente essa notícia de como se respeitar aos animais desse dia importante. Né, Priscila? Pois é, Márcia, para situar aí o nosso telespectador fiel, que todo dia acompanha aí o programa agora. Este abrigo de animal independente fica aqui na Vivenda Verde, no Tarumã, zona oeste da capital. Como falei anteriormente, são mais aí de 140 animais e de histórias tristes, viu, Márcia? Olha só, cadê o rabito? O rabito sumiu. Olha só, aquele cachorro, porta cinematográficos Anderson Tavares, está mostrando o rabito. Ele veio parar aqui, infelizmente, num momento bem triste, viu? A dona Tânia, a proprietária aqui do sítio, ela foi, é um amigo dela, bem no momento em que o rabito, aquele cachorro ali, foi atropelado no Brasil, na Compensa, um bairro aqui próximo. E aí, conhecido da dona Tânia, entrou em contato com ela, disse que ele estava muito mal mesmo, foi atropelado por um carro, e aí foi quando ela teve que ir até o local, e hoje ele está sendo cuidado aqui, recebe comida, né, alimentação correta, recebe carinho, recebe amor, tudo isso aqui, nesse abrigo de animal, cuidado, então, fundado, na verdade, pela dona Tânia Moussa, a idealizadora e organizadora desse projeto independente. Tânia, como ficou? Então, por cuidar desses animais, um abrigo, um espaço especialmente para eles, voltar... Hoje, eu acho que está muito fria, eles simplesmente descartam os animais, como se fosse um objeto qualquer, aí a gente passa, vê, e não tem como, não reconhecer. Todos esses animais aqui, esses cachorros, eles vieram das ruas? Exatamente, vieram das ruas, das situações lamentáveis, entendeu? E mais que agora, graças a Deus, recebendo carinho, amor, ração, né, medicamento, veterinário, todos são vacinados, e tem carteirinha de vacinação. Agora, dona Tânia, são muitos cachorros, né, agora, como eu falei, são histórias tristes, né, uma mais triste do que a outra, agora, dessa quantidade aqui, qual que é a história mais triste mesmo, que seja por doença, ou algum acidente grave? A senhora pode contar pra gente aí. Sim, a história do Lorde, né, que se eu não tivesse ido... Pode estar por aqui, a gente mostra... Vai estar ele andando. Ele foi abandonado pelo celular. Ele não andava mais, tá aqui o Lorde. Então, se eu não tivesse ido naquele dia, ele teria sido eutanasiado sem uma chance, né, de estar aqui andando. Fiz, é, o doutor Roberto tratou dele, ele fez natação durante quatro meses, e tá aí ele, olha aí. Como é que a senhora tem, é, como que a senhora faz pra cuidar de todos esses animais em relação a custo, né, a maioria sai do meu bolso, porque as doações são poucas, né, e de ração é mais de reais. E eu acho que são 50 quilos por dia, mesmo assim, economizando um pouquinho. Em relação às clínicas, o parça... Eu tenho que pagar mesmo. Eu tenho que pagar também, porque fazem um preço mais... Mas... A gente gosta quanto, hein, em saúde, com esses animais aqui? O doutor Roberto, quanto tá? Três mil reais. Entendi. Pois é, Marcia, olha, como a dona Tânia tava falando, é, são animais que têm histórias, histórias tristes mesmo, né, ela contou a história desse aqui, eu falei um pouco mais da história do Bito. São vários animais, aqui onde eu estou, nesse campo aqui, são os animais que eles já podem andar, né, são... Só há outros, olha só, aquela, essa casinha aqui branca, onde o Anderson Tavares está mostrando... É abrigo de alguns animais que estão... E também, mas ali à frente... Agora, a gente fala, se estão agora, elas estão interessadas... Receber, fazer parte... Bem, da lista de doadores, em doar algum desses animais, dona Tânia, adianta pra gente, como que eles podem fazer pra conseguir doar algum animal desses aqui, algum cachorro desse aqui? Bem, eles entram em contato comigo, eu faço a entrevista, né, que é 98157-0561 e o 9936-069. Aí, eu faço a entrevista, vou até a casa, verifico realmente se está dado, né, aí... Olha só, daqui a pouquinho, nós voltamos com mais informações aqui desse abrigo independente de animais, né, então, quem tiver interessado, nós vamos dar detalhes também, contatos para doações. Antes, eu adianto logo pra vocês aí, que estão assistindo o programa agora, uma dica da Marcinha. Volto com o... Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então, comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote, como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele, você pode confiar. E agora você já sabe, ômega 3 só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não, troca de produto. Olha só, minha gente, me dá um horário aqui, diretor, me dá um horário. São 12 horas e 4 minutos. A gente vai trazer notícias agora de um grupo de jovens nesse período em que todo o Brasil, todo o mundo está vivendo a época da geração saúde. A gente vê jovens se reunindo, acordando cedo para fazer bike, para correr, para fazer natação. Então, esses jovens que eu vou trazer agora aqui para vocês não queriam conversa com esporte, não queriam conversa com uma religião, que eu sempre digo, tem que ter uma religião. Não importa qual seja a religião. Mesmo que você não acredite em nada, vá fazer uma yoga, vá fazer uma meditação para acalmar a mente, acalmar o espírito, para evitar que você que está aí do outro lado vire um jovem como este que eu vou trazer para você, este que eu vou trazer aqui para você nessas imagens. Uma quadrilha de jovens bonitos, saudáveis, pessoas que tinham um futuro pela frente, um futuro brilhante, pessoas que podiam aí ser vitoriosas. Olha, eu já vi aqui essas pessoas como médicas, odontólogas, homens economistas, administradores, não. Eles resolveram enveredar pelo mundo do crime. Eles vendiam drogas sintéticas em festas rave. A casa caiu para eles e eles foram presos no fim de semana. Põe para mim na tela aqui a denúncia. Na tarde desta sexta-feira, a polícia prendeu oito pessoas acusadas de tráfico de drogas sintéticas. A primeira prisão foi na Cachoeirinha, Zona Sul. O restante do grupo foi preso no Japim, no Santo Agostinho e em um apartamento de luxo no Tarumã. De acordo com a polícia, a quadrilha já era investigada há algum tempo. Estão comercializando há bastante tempo já. Está vindo de Florianópolis esse entorpecente. O Vinícius ia todo mês para lá buscar. A quadrilha foi presa na tarde desta sexta-feira e, segundo policiais da ROCAM, eles chegaram até a quadrilha por meio de denúncia anônima. Com eles foram encontradas cerca de 600 pílulas de êxtase que eram vendidas em festas raves na capital. Os suspeitos foram levados ao primeiro DIP, onde foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os homens serão encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e as mulheres à penitenciária feminina. Olha, o diretor está me trazendo aqui as informações que alguns jovens já receberam aí o benefício da liberdade e que já estão respondendo o processo, vão responder o processo em liberdade. Alguns deles foram presos, foram detidos e vão servir como testemunha porque supostamente não eram envolvidos diretamente no tráfico de drogas. Mas sabe o que a gente traz aqui nesse momento? Os valores, né? Aí vai todo mundo para a rua reclamar de um Brasil isso, um Brasil aquilo, cobre, é culpa só aos políticos. A gente vê jovens como estes, saudáveis, bonitos, pessoas ali que estavam, que tinham um futuro pela frente, de alta classe. A gente quer dizer isso aqui para você. A maioria deles morava em condomínios de luxo aqui na cidade. Eram pessoas que tinham condições financeiras de ter uma vida tranquila. Ao contrário do que a gente vê muito por aí, de gente que alega que passa necessidade, que passa perreio na vida, que não tem dinheiro para bancar os estudos, não tem dinheiro para comprar comida. Esses jovens tinham muito mais do que isso. Além de ter o dinheiro para comprar comida, além de ter o dinheiro para bancar o estudo, tinham condições de ter uma vida tranquila com lazer e esporte. Mas eles queriam mais. É a vaidade, a ambição, a ambição de ter carro de luxo, a ambição de ter lanche, jet skis, como a gente está trazendo aqui nas imagens. E aí esses jovens queriam ter onda. Era isso que eles diziam nos vídeos que eles postavam na internet. Sobe o som aqui, diretor. Tenta pegar. Sobe o som aqui. Volta para mim. Vê se tem alguma imagem que dá para subir o som para o pessoal de casa ouvir o que eles diziam. Onda, onda, onda. Está fazendo onda. Era mais ou menos isso que eles diziam aí em todos os vídeos dele. É a onda da droga. A música, a Ingrid está dizendo que é uma música que existe, mas era o que é uma música que foi gravada aí e tudo. Ninguém está condenando aqui, claro, nem o compositor, nem o cantor. Mas era o que embalava as festas deles às custas de muita droga sintética para você. Valeu. Entendeu? E naquele outro momento que eles entram também, que não estão na lancha, estão ali num lugar, acho que é um pier, né? Também estão fazendo aí a maior graça, tirando a maior onda. É isso que eles estavam fazendo. Estavam tirando onda com a cara de vocês que compravam as drogas deles. Estavam tirando onda com a cara dos jovens que iam para as festas rave. E não era suficiente estar naquela música e naquela diversão, queria tomar algum negócio legal, para ficar mais legal e tal. Aquela história toda, que é a conversa fiada do jovem, né? A gente vê aqui o resultado disso. Foi todo mundo, todo mundo dava uma de bonitão na internet, fazendo graça, um monte de gente bonita e tudo. E agora foi todo mundo preso e vai responder processo criminal por tráfico de drogas. A gente está dizendo aí para você uma situação complicada. Alguns foram considerados apenas usuários, duas mulheres, que estavam envolvidas aí nessa bandidagem, infelizmente. Também vai responder ali, estava envolvido na criminalidade. Uns vão se responder por tráfico de drogas e as outras duas mulheres, como o Ivan está atualizando aqui as informações, não vão responder processo, foram consideradas usuárias de entorpecentes. O que é ruim também, né? Ser usuário de drogas não tem vantagem nenhuma na vida. Só causa tristeza, desgraça para a família. Família foi lá para a porta da cadeia buscar a filha, né? Família foi lá para a porta da cadeia buscar a droga lá, buscar a filha que estava com droga. Aí o Ivan diz uma coisa, que é o rico que sustenta o tráfico. Eu não acredito, viu? Quem sustenta o tráfico, infelizmente, é o rico viciado. Porque ele tem dinheiro para injetar o tempo todo na boca de fumo, tem dinheiro para comprar drogas caras e de primeira, com qualidade. E não precisa ir para a rua matar ninguém, como acontece com quem não tem dinheiro, com quem é pobre. Vai para a rua e vira latrocida, vira homicida, vai virar traficante porque precisa traficar a droga para poder sustentar o seu vício. O rico não vai falar que acontecer isso. O rico vai ficar sempre dando uma de bozão, bonitão, desfilando e usando a droga ali e sempre repetindo que não é viciado, né? Sempre repete, eu não sou viciado, eu paro a hora que eu quero. Não, é tão viciado quanto aquele que está lá no canto do mundo, jogado na sarjeta, sem ter dinheiro para voltar para casa. É tão viciado quanto a única qualidade é que Deus deu uma situação de vida organizada para você, você está jogando fora. Essa que é a única diferença. São 12 horas e 11 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Obrigada pela audiência, uma ótima tarde para você. A gente sai da capital e vai para a delegacia de Parintins. A gente vai lá para Parintins trazer informações lá da ilha. Quem vai trazer as notícias para a gente é o Tadeu de Souza, falando sobre uma operação da Polícia Civil para apreender carro roubado. Resgatar e tentar reaver os carros roubados dos proprietários que suam a testa para poder pagar os seus veículos e ter os veículos roubados por bandidos. 12 e 11, coloca o Tadeu na tela para mim. Está em andamento aqui no município de Parintins uma operação da Polícia Civil com a participação de uma equipe de policiais de Manaus para apreender veículos roubados na capital do estado que estão circulando aqui na ilha Tupi da Barana. A placa original do veículo da marca Triton é NOX 9413. Mas o carro que estava em poder de um empresário local, cujo nome não foi divulgado pela polícia, circulava em Parintins com esta placa, NOO 7526. As duas placas são de Manaus. O carro foi apreendido e o proprietário preso, mas pagou fiança e vai responder por receptação de furto em liberdade. Foi constatado que o veículo é roubado, esse veículo foi roubado no ano de 2013 e o condutor vai responder por receptação. Além do crime de receptação, vai ser verificado no transcorrer do inquérito aí a falsidade ideológica, considerando que no documento, no porta-cédula, que aparentemente é original, os dados que estão ali inseridos são fraudulentos, são falsos. De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. São 12 horas e 12 minutinhos, 12 e 13, a gente traz mais uma vez aqui um resultado de operação da Polícia Civil. É preciso ter essa ajuda, minha gente. É preciso que a Polícia Civil colabore nessas investigações, Polícia Civil aqui da capital que eu estou me referindo, viu, minha gente? Nessas investigações, desses crimes que acontecem no nosso interior. Nosso interior, às vezes até o acesso é difícil, é difícil ter profissional lá destacado para poder resolver esses pepinos todos. É preciso, sim, a colaboração. É necessária a colaboração dos policiais civis e de todo o aparato e da tecnologia que a gente dispõe para poder deslinchar e fazer com que esses crimes sejam desvendados. E um crime desvendado é um crime quando tem o autor do crime preso. Um crime não acontece sem a participação de uma pessoa. A pessoa está participando, quando o crime é desvendado é quando a pessoa é presa. E, quiçá, né, queira Deus que o bem ou objeto, no caso de roubo de veículos, seja devolvido. São 12 horas e 14 minutinhos, virou o relógio, virou o relógio, 12 e 14, 12 e 14. Você que está aí do outro lado pode participar conosco pelo nosso WhatsApp 99153-7959. O nosso telefone também está conectado com você que está aí do outro lado, 3307-3951 e 3307-3952. É o que está na tela aqui, diretor. Vamos trazer notícia de apresentação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros? Você que está aí do outro lado, olha só. A gente sempre fala aqui sobre a participação, infelizmente, das mulheres no crime, né? E a gente sempre apresenta aqui, quando a gente vai lá para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, trazer sempre a atuação impecável do delegado da especializada, que é o doutor Ivo Martins, e, claro, de toda a equipe que trabalha junto com ele, que eles sabem quem são, mas a gente não pode mostrar o rosto porque são investigadores e eles não podem ser conhecidos. Mas é uma equipe diligente, prestativa, trabalhadora, e é uma equipe que mostra resultado, resultado, graças, claro, ao líder Ivo Martins, que é o delegado da Especializada em Homicídios. E, mais uma vez, eles trazem para a gente resultado de investigação, uma homicida. A prisão, a gente vai mostrar agora, a prisão da mototaxista Odite Cristina Santos, que acabou matando uma outra mulher. E quem vai trazer as informações para a gente na tela do programa é o nosso repórter Danilo Alves. Ela matou uma garota de programa chamada Edjane Barbosa. Danilo, na tela do programa da comunidade. Vamos lá, então. O crime aconteceu ano passado. A suspeita é Odite Cristina Santos, de 35 anos, mais conhecida como Cris. Ela é suspeita de ter matado a garota de programa Edjane Barbosa Batista, que tinha 25 anos. O crime aconteceu 13 de novembro do ano passado, lá no centro de Manaus. Quem vai contar um pouco sobre esse crime, sobre a suspeita, é o delegado aqui do titulado da Delegacia de Homicídios, Ivo Martins. Então, conta para a gente como é que foi para ela ter cometido esse assassinato, a Edjane. Bom, as duas já tinham uma rixa pessoal desde 2013, né? Em 2013, a Edjane já tinha dado duas facadas na Odite, na Odite Cristina. E, então, as duas já tinham se jurado de morte desde aquela época. A Odite, que é o nome da Cris, né? Na verdade, ela fazia mototáxi ali na rua Visconde Mauá. E, no dia dos fatos, a vítima foi até o local, elas se juraram de morte. E a Cris, então, foi pegar um revólver na feira da Panaí e voltou até o local e deu cinco disparos na vítima, dos quais dois atingiram a região do tórax. E ela alegou que se não tivesse matado a Edjane antes, a Edjane teria matado ela antes. Isso teve alguma coisa relacionada à legítima defesa ou ela atuou pensando realmente que ela tinha que matar para não morrer primeiro? Não teve nada de legítima defesa. Legítima defesa é na hora, né? E o fato foi premeditado. Desde 2013, eles vêm mantendo o rixa pessoal. Delegado, muito obrigado. Comecei com o delegado Ivo Martins, então. A suspeita será encaminhada até o Centro de Detenção Provisória Feminina, que fica lá na BR-174. Ela será autuada por homicídio qualificado. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Cara Danilo Alves, olha só o que a gente... Minha gente, olha, os bandidos... Aliás, eles até entendem que, às vezes, os bandidos, o pessoal que aqui comete crime, sabe mais de crime do que o próprio juiz. Sabe mais de crime do que o legislador que fez a lei. Porque o cara sabe. A gente chega numa delegacia, quando vai falar com algum criminoso, o criminoso diz, eu estou condenado pelo 157, eu estou condenado pelo 121. Sabe todos os artigos, 157 é roubo, 121 é homicídio simples. Então, sabe todos os artigos que são referentes ali ao Código Penal, então ele sabe muito mais até do que, às vezes, o advogado. Então, sabe que ficar argumentando legítima defesa não vai colar. Só pra você ter uma ideia, a legítima defesa, ela só cola quando a sua vida está ali, na hora. O cara vai estar com uma faca no teu pescoço, vai enfiar a faca no teu pescoço, tu consegue pegar uma arma e atira nele. Aí é legítima defesa. Esse negócio de vai lá e ir na casa, vou lá na feira, vou pegar uma arma pra matar a fulana antes que eu morra primeiro, isso aí é rixa, é premeditação, é tudo menos legítima defesa. Agora, uma mulher dessa aqui, que tem o nome Eduardo Henrique, de três meses, bota a imagem, por favor, Cris, que deve ter neto, ou deve ser... Gesiel, por favor, Gesiel, que deve ter neto, deve ter filho, sei lá o que que é. É alguma criança que tem na vida dessa mulher e agora não vai mais ver a criança porque matou uma outra, matou uma dona e foi presa. Vai cumprir pena por homicídio, sabe Deus em quanto tempo que vai sair. Então a gente tá trazendo aqui a informação pra você, pra dizer o seguinte, sai da vida, pega outro caminho, tira aquele percurso do teu caminho, que é melhor tá aqui, o Henrique e o Eduardo não vão mais poder conviver com a Odite. Porque alguma coisa essas crianças são presas pra essa mulher. A Odite agora foi presa porque não pensou, mudava teu percurso, caboca. Saia do caminho da Edjane, mas não ia pra lá pra matar a Edjane e dar uma de braba e agora vai ser braba na cadeia. Doze horas e dezenove minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente continua falando de polícia. Dessa vez a gente vai trazer uma notícia triste. Olha só o que a gente vai trazer pra você. Não que a anterior não seja triste porque era. Independente de quem seja a pessoa e dos erros que cometeu, não é pena de morte que se deve aplicar a ninguém. Vai presa, mas pena de morte não se deve aplicar se era que a Edjane tinha atentado contra a vida da Odite em outra ocasião. A gente vai trazer aqui, olha só. Uma dívida, uma dívida de 400 reais pode ter custado a vida de duas pessoas no conjunto Monte Pascoal na zona norte da cidade. O mandante do homicídio teria sido o primo da família, o sobrinho de uma das pessoas que morreu e o primo da outra. Olha só que história macabra que a gente tem pra contar pra você. São 12h20 agora. Vai virar o relógio, vai virar o relógio. Põe na tela pra mim. As vítimas são Edson de Castro Souza, de 44 anos, o filho dele, Eulesson Valle de Souza, e o irmão William Costa. Todos trabalhavam na feira do produtor na Zona Leste. Eles voltavam pra casa quando tudo aconteceu. Edson, o filho Eulesson e o irmão William chegaram aqui por volta das seis e meia da tarde. Eles estacionaram o carro bem aqui, mas um outro veículo já os aguardava ali próximo àquela esquina. Foi então que um assaltante abordou os três e empurrou seu Edson até a porta dessa garagem. O filho ficou assustado e então bateu na porta para ver se alguém chamava. Ninguém respondeu. Foi então que Eulesson decidiu empurrar o bandido até essa rua. Mas um outro assaltante que já estava por ali chegou e atirou nas costas dos dois, que morreram na hora. Pai e filho foram atingidos nas costas. Edson com dois tiros e Eulesson com três tiros. William também foi baleado com um disparo, mas foi levado ao hospital e pronto-socorro o João Lúcio e passa bem. A filha de Edson conta que já tentaram assaltar o feirante no passado. Vou em uma covardia porque já era a segunda vez que vieram para assaltar o papai. Só que a primeira vez foi na avenida passar nenhuma. Depois do crime, os policiais conseguiram localizar os suspeitos. Três deles estavam em um carro. Houve perseguição até que o veículo dos bandidos caiu em Igarapé. Dois foram presos e um conseguiu fugir. A polícia identificou um primo da família como mandante do crime. Diego do Vale foi preso na casa onde morava, na Zona Norte. Segundo a PM, Diego confessou que planejou o crime porque o tio possuía uma dívida de 400 reais com ele. O jovem disse aos outros bandidos que o trio estaria transportando uma quantia de 5 mil reais. Durante o velório do pai e filho, os irmãos da vítima falaram que Diego já morou na casa do tio por alguns anos. Eles contaram como a polícia conseguiu chegar até Diego. Aí ele ficou, conviveu com a família, tanto que a gente não esperava. E quando aconteceu, ele ainda foi chorar, foi lamentar com a gente. Nós nem imaginávamos. Mas como a polícia perseguiu e abordou os ladrões, aí foi quando pegaram os telefones e foram bater. E aí o policial disse que tinha alguém da família envolvido. Aí, quando chegou aqui na ladeira, ele ligou para ele. Olha, já estou chegando aí. Quando chegou, quando ia entrando na garagem dele, os caras causaram o assalto. A diretora da feira do produtor pediu mais policiamento na área. Nós pedimos às autoridades que nos ajudem nesse sentido aí, porque a nossa feira é uma feira aberta, né? E você sabe, tudo deve ter começado por lá. A gente não tem certeza, né? Mas a gente fica com medo. Diego e os outros dois suspeitos foram indiciados por latrocínio e encaminhados à cadeia pública da capital. Obrigado, né, Diego? É assim que o Diego agradece. Agradeceu a guarita que recebeu do tio durante muito tempo. Ele foi lá e agradeceu com um tiro nas costas. Que podia ter sido uma facada também, né, Diego? O Diego é homicida. Ele não é latrocínio, não. Na minha concepção aí, ele é homicida. Ele usou os outros três envolvidos para mandar matar o tio. Porque o tio devia 400 reais. Inventou uma desculpa de que o tio tinha 5 mil reais para servir de isca para os três irem lá e acabarem com a vida do tio. Acabou matando o primo e o outro escapou fedendo. Ainda bem que escapou. Mas está aqui o Diego. É assim que ele agradece quando as pessoas ajudam o Diego. Olha o Diego aí na cadeia. Cuida do Diego aí na cadeia. 12 horas e 23 minutos. Você que tem doutorado, a gente vai para um rápido intervalo e volta já, já. Não saia daí. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto